Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que acrescenta uma série de benefícios à lei que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Segundo o texto, o Estado deve criar na área da saúde parcerias público-privadas para a formação de equipes multidisciplinares, visando a oferta de um tratamento mais completo na rede pública. Também existe a previsão que o governo reserve um percentual dos cargos comissionados para autistas e pessoas com deficiência, desde que devidamente habilitados. O projeto garante ainda a equiparação do recebimento do vale social para autistas e deficientes e uma outra alteração no que diz respeito ao laudo médico, que deverá ter validade indeterminada em todo o Estado depois do diagnóstico definitivo. A matéria do deputado Júlio Rocha foi aprovada e segue para a análise do governador. Hoje a mão de obra para atender as pessoas com autismo é uma mão de obra muito escarsa. Então assim, para as mães terem que toda vez revalidar esse documento, esse diagnóstico, é um problema. Nós fizemos uma adequação, uma melhoria no projeto que já era do Márcio Pacheco e da nossa querida Marta Rocha, acrescentando alguns itens que eu tenho certeza que vai melhorar a vida dos nossos autistas. Outra proposta apresentada pelo parlamentar determina que as concessionárias de energia elétrica passem a notificar empresas de telefonia, internet e TV por assinatura para que sejam removidos dos postes cabos e fios que estão inutilizados. O texto prevê um prazo de até 30 dias após a notificação para que as fiações sejam retiradas sob pena de multas, que podem chegar até 50 mil reais. A matéria aprovada segue para a sanção ao veto do governador. Você passa na minha cidade de Guapimirim, olha para os postes, parece que tem aqueles ninhos de passarinho ali de tanto fio enrolado. É perigo para motociclista, minha cidade é 70% de área de preservação ambiental, tem muito verde, muita árvore, é vento batendo ali, é pegando fogo. Então a intenção é ter a lei para poder obrigar, ter obrigatoriedade de tirar todos esses fios inservíveis dos nossos postes. Já o deputado Márcio Canella apresentou proposta para definir o que deve ser considerado bem essencial no estado do Rio. Segundo o parlamentar, esta definição é importante para garantir ao consumidor o direito, que é previsto em lei federal, de trocar esses produtos que apresentam vício ou defeito de fabricação. A proposta, além de elencar produtos como geladeira, fogão, máquina de lavar, computador, entre outros, também dá ao consumidor do estado o direito de escolher se prefere a troca imediata do produto ou a devolução do dinheiro pago na compra. A proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. E também foi votado o projeto do deputado Carlos Macedo, que propõe que hotéis e pousadas do estado ofereçam a hóspedes e funcionários informações sobre combate a incêndio. Deverá ser oferecido durante o check-in uma cartilha e também vídeos em inglês e português com orientações sobre evacuação e combate a esses incêndios. Esse projeto foi aprovado e segue para análise do governador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL